Se você quer utilizar o seu Windows à noite e não prejudicar a sua visão, este vídeo é pra você, pois nesse vídeo eu vou explicar como você pode colocar o seu Windows no modo escuro, e é muito fácil, então não sai daí, que é logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Service Tech, seu canal de tecnologia e informação. Meu nome é Matheus, e nesse vídeo eu vou explicar pra você como você pode colocar o seu Windows no modo escuro. Eu vou estar utilizando o Windows 10, mas você pode fazer o procedimento também no Windows 11, não é tão diferente, então é só você seguir os passos que basicamente você vai conseguir fazer a mesma coisa no Windows 11. Então, a gente tá aqui na área de trabalho do Windows, é muito simples pra você fazer isso, a gente vai ter que vir aqui nas configurações do Windows. Abrindo aqui as configurações do Windows, a gente vai vir aqui na questão de personalização. Clicando aqui em personalização, a gente já vai ter a opção de cores. Lembrando que, pra você poder utilizar a personalização do seu Windows, o seu Windows precisa estar ativado. Então, caso você não ativou o seu Windows, eu recomendo que você compre uma licença Windows em lojas autorizadas, você pode ir diretamente no site da Microsoft ou comprar uma licença autorizada. Lembrando também que se você tem um notebook, ou um computador OAM, né, como computador da Dell, HP ou outras marcas que vendem computadores prontos, provavelmente o seu Windows já vai estar ativado, porque você compra o dispositivo com a licença do Windows. Mas se não estiver ativado, você pode comprar nessas lojas que eu falei, ou então você pode utilizar a licença de algum dispositivo que você não utiliza mais, você pode pegar o seu notebook e colocar no seu computador. É uma dica, inclusive, caso você tenha um notebook antigo jogado na sua casa que você não utiliza mais. E, por favor, nunca utilize a ativação do Windows por meios não oficiais ou não recomendados pela Microsoft. Sempre compre em lojas parceiras Microsoft, ou você compra diretamente no site da Microsoft, ou utilize licenças oficiais da própria Microsoft. Nunca compre licenças por fora, pois essas licenças não são oficiais e podem causar riscos para você. E também não utilize ativadores, pois isso causa um grande risco para o seu sistema operacional em questão de segurança. A gente fez um vídeo sobre segurança, o card vai estar aqui no canto superior direito. Bom, aqui na parte de configuração, na parte de cores, é muito simples, a gente só vai aqui ativar a opção escuro. E aí, o seu Windows já vai ficar no modo escuro. Porém, você tem como fazer algumas coisas aqui, para você alterar essa questão. Você pode deixar o seu Windows aqui no modo claro, ou você pode colocar aqui no personalizado. Colocando no personalizado, a gente tem alguns padrões interessantes. Pois aqui a gente tem o modo padrão do seu Windows, se você quer claro ou escuro. Aí ele vai mudar a sua barra de tarefas, ela vai ficar escura. Mas o seu Windows ainda fica claro, porque o seu modo de aplicativos está no claro. Você pode jogar no escuro, e aí os seus aplicativos vão ficar escuros. Caso você queira deixar essa barra de tarefas clara, vai ficar seus aplicativos no modo escuro, sua barra de tarefas no modo claro. Então, você pode personalizar essas duas questões. É muito interessante, você pode também desativar os efeitos de transparência. Aqui você pode também mudar as cores. O que eu recomendo nas cores? Eu recomendo que você coloque uma cor que fique em destaque no seu fundo, porque... Observe só, eu estou aqui no modo claro, e a cor que eu coloquei, esse azulzinho aqui. Está vendo aqui, né, que as minhas fontes aqui do lado que ficam em destaque, elas são bem visíveis no modo claro. Porém, se eu coloco aqui no modo escuro, o modo de aplicativos aqui no modo escuro, ela ainda fica visível, mas não fica tão visível assim. Se eu colocar um cinza naquela tela ali, um preto... Coloco um preto aqui, para vocês verem. Demorou um pouquinho para fazer a troca. Percebe que está meio difícil de ler algumas coisas? Depende da luminosidade, principalmente se você tiver um notebook e você for utilizar em ambientes mais claros, isso aqui fica horrível de ler. Então, tipo assim, vai por mim. Presta atenção nessa questão e coloque sempre cores que fazem contraste. Coloca, por exemplo, um laranja aqui, ó. Ele fica bem mais visível, tá vendo? Para você utilizar no modo escuro. Então, você alterna entre cores que ficam bem visíveis, né, para você utilizar no seu dia a dia, né. Eu não gosto de usar esse azul petróleo escuro. Então, você também pode clicar aqui e fazer uma cor personalizada. Então, você pode vir aqui, né, e fazer essas questões. Ele já te mostra aqui uma prévia, né, em modos de destaque. Como é que fica no escuro, no modo escuro, como é que fica no modo claro, como é que fica nas mesclas desses dois modos. Então, é bom ver você verificar essa questão. Você também pode mudar aqui os destaques, onde aqui vai ficar a cor de destaque. E aqui você pode fazer algumas alterações. Mas aqui, se você quiser colocar no modo escuro padrão e o modo claro padrão, como eu falei, lembrando que o seu Windows precisa estar ativado para essa função ser liberada para você. Lembrando que isso aqui é somente, né, uma configuração para o Windows. Então, por exemplo, os seus navegadores não vão funcionar diretamente com essa função de modo escuro, né, ou dark mode. Caso você queira colocar em programas específicos, aí você deve alterar no próprio programa. Por exemplo, se você quiser alterar no seu Photoshop, ou no seu Vegas, ou no seu CapCut, enfim, você tem que ir lá nas configurações do programa e alterar o tema de cores dentro do seu programa. No seu navegador é a mesma coisa. E isso vai depender do programa que você utiliza. Por exemplo, se você usa o VS Code para programar, você tem que ir lá e alterar no VS Code. Se você usa, por exemplo, o Adobe Reader para ler PDFs, você tem que ir lá e alterar no Adobe Reader, até porque lá é um pouquinho mais difícil. E eu deixei um vídeo, né, explicando sobre essa questão do Adobe Reader no canto superior direito, né, daqui. Então é só você vir aqui em cima e acessar esse vídeo. Outra coisa interessante é que se você quer colocar uma programação, né, para alternar entre o modo escuro e o modo claro, eu até alternei aqui sem querer, entre o modo escuro, só eu girei o escuro do mouse. Mas se você quiser alternar entre o modo escuro e o modo claro, facilmente, né, no seu Windows, de acordo com o horário do seu dia, eu recomendo que você baixe essa extensão aqui, que é disponível na Microsoft Store, e no caso é a Auto Dark Mode. Bom, se você está pensando em trocar de celular, comprar peças para o seu PC, consoles e muito mais, dê uma olhada na descrição desse vídeo, pois na descrição desse vídeo tem links onde você pode comprar esses itens em ótimas lojas com ótimos preços. E comprando por esses links, você vai estar ajudando o nosso trabalho aqui no YouTube. Então, se você tiver interesse, dá um dia, beleza? E o que essa extensão aqui faz? Basicamente, ela é super simples. Ela só troca automaticamente entre o modo claro e o modo escuro, de acordo com o horário do seu dia, porque se você for observar, aqui no Windows, né, você não tem essa função. Eu não sei dizer se no Windows 11 possui esta função, mas no Windows 10 não está presente, mas eu acredito que não, né, até porque esse tipo de menu aqui parece um pouco a interface do Windows 11. Mas você pode vir aqui, né, e ativar essa questão diretamente aqui, né, até porque isso aqui, como eu falei, é a interface do Windows 11, então eu acredito que não esteja presente. Mas, se caso no futuro esteja presente, até porque eu nunca vi essa função presente no Windows 11, nos computadores que eu tive contato, mas se no futuro estiver presente, pode ser uma implementação da própria Microsoft. Mas até lá, né, você pode vir aqui e baixar essa extensão, que é uma extensão muito boa. Inclusive, ela ganhou um prêmio, né, de 2022, no Microsoft Store App Awards. Então, né, você pode vir aqui e baixar essa extensão, que basicamente você programa, né, quando você quer que comece o Dark Mode. Caso você goste, né, dessa questão de utilizar o modo claro de dia e o modo escuro à noite, pra você poder trabalhar com mais tranquilidade, ao invés de utilizar sempre o modo escuro ou o modo claro, igual nos seus celulares, né, que você pode programar essa questão, você pode vir aqui e baixar essa extensão. Ela, como eu falei, é gratuita, é só você vir aqui e instalar. E instalando, você pode, como eu falei, né, colocar aqui o tempo que você quer que comece o modo claro, né, no caso aqui, no exemplo da foto, ele colocou às sete da manhã e comece o modo escuro às oito da noite, né, no caso, às vinte horas. Então, você tem como colocar essa questão e assim ele vai trocar automaticamente. Tem como você colocar do amanhecer para o pôr do sol e você também pode colocar do amanhecer para o pôr do sol baseado nas coordenadas geográficas ao invés do seu horário ou então seguir, né, o modo do Windows Night Light. No caso, o Windows Night Light é outro recurso muito interessante para preservar a sua visão aqui no Windows, que no caso é só você vir aqui na sua barra de tarefas, clicar aqui nas suas notificações, descer um pouco mais, você tem aqui a luz noturna, e aí, né, ele pode, você pode vir aqui, configurações da luz noturna e você pode configurar as horas, né, e você pode agendar a luz noturna. E assim ele vai seguir esse relógio aqui da luz noturna e assim você pode cuidar mais da sua visão. A luz noturna é muito bom, né, para você utilizar, ela deixa a tela amarelada, eu vou desativar porque o vídeo ficou todo amarelado, né, mas enfim, ela reduz a emissão de luz azul da sua tela. Caso você queira utilizar a luz noturna, você pode vir aqui embaixo, como eu falei, e ativar aqui embaixo, né, e você pode também colocar uma agenda da luz noturna. Então, você combinando a luz noturna com o modo escuro, né, o Dark Mode, você vai auxiliar bastante, né, no cuidado da sua visão, principalmente se você utiliza o computador à noite. A luz azul, né, ela tira um pouco o sono e também cansa as vistas. Então, se você utiliza longos períodos com o computador, com a luz azul, principalmente antes de dormir, você vai ter dificuldades de dormir. Então, com a luz noturna, né, ele deixa a tela amarelada para dar um descanso, um conforto ocular, e aí você pode ir e dormir mais tranquilamente. Com o modo escuro, você tira essa carga, né, de pixels brancos, essa iluminação toda que bate no seu olho e que cansa bastante a sua visão. E com esse aplicativo aqui, né, com essa extensão do Windows, você pode colocar, né, essa programação do Auto Dark Mode, né, do modo escuro, automaticamente, assim que der o horário da sua luz noturna, ou então o horário ao entardecer, né, e caso você trabalhe, ou caso você estude no PC por muitos momentos, você vai, né, ter essas extensões aqui para te ajudar. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like logo aqui embaixo, se inscrever no canal. Caso você tenha alguma dúvida, deixe um comentário logo aqui embaixo. Se você também quiser conferir nossos outros vídeos aqui no canal, fique à vontade, nós temos mais tutoriais de Windows, reviews sobre peças para PC e muito mais, e diversos outros vídeos relacionados à tecnologia. Caso você também não queira perder jogos de graça, se inscreva lá no nosso canal secundário, né, que é a Academia X1, que lá a gente sempre fala sobre jogos de graça para vocês, além também de fazer review de jogos e muito mais. Caso você queira também comprar peças para o seu PC, notebooks, consoles e muito mais, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, pois lá a gente deixou links em ótimas lojas com ótimos preços para vocês. E você comprando por esses links, você ajuda a gente a crescer e se manter aqui no YouTube. E bom, esse vídeo está chegando ao fim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e fiquem bem! E aí